Bom dia! Primeiro bom dia que eu dou nessa viagem inteira, que eu nunca cumprimento no começo do meu vlog. Mas aqui a gente tomando o cafezinho da manhã. O meu não é muito diferente de ontem, só que eu coloquei suquinho e peguei o café. Dessa vez eu descobri, porque todo negócio de filme, o povo sempre tem café e suco pra bebês. Eu sempre me perguntava, gente, por quê? Agora eu descobri, porque eu tô com vontade. Eu quero tomar o suco de laranja com pão, só que eu também quero beber café. Eu sou filha de Deus. Eu e meus gostos de vó, né, gente? Eu amei isso daqui, essa tapeçaria. Muito casa de vó, mas muito, muito, mas muito linda. Amei. Vamos partir! Hello! Como é que vocês estão? Olha o cabelo desarrumado, ó. Olha aqui. Sim, peraí. Eu não consigo filmar esse espelho. Olha o cabelo desarrumado. Vamos tomar banhinho agora, né? Vamos terminar de arrumar, passar maquiagem. A gente tá indo. Eita. A gente vai andar um carro hoje. E vai embora hoje também, né? Então, estamos aqui agora finalmente nos bazares, que é o que eu quero. Dar uma olhada nas roupas de pessoal. Chegamos aqui agora no... Cheguei aqui agora no Nibes Bazar. Bazar foi ótimo, né? Vamos dar uma olhadinha. Cheguei aqui agora. Tô olhando em frente. Muito bonitinho. Se inscreva no canal Achei, ó Duas blusas, um blazer E a blusinha de bolinha Que eu amo uma bolinha Ficaram muito bem Eles não tem provadores nessa unidade Não sei se vai ter na outra A gente vai na próxima unidade Que tem lá mais um pouco pra baixo Mas esses dois aqui vestiram muito bem Gostei demais Em casa quando eu fizer um haul de tudo Que eu comprei aqui Que eu vou sentar com vocês Fazer um vídeo Eu vou experimentar assim Colocar e mostrar pra vocês Como é que fica Vou me pagar Ficou dois por vinte e dois reais Baratinho Um blazer por vinte e dois reais Então Na segunda unidade Eu achei mais coisinhas Que eu gostei muito Assim, um deles Um achado perfeito Uma decepção Que não me serviu Que eu achei uma calça Maravilhosa Estilando setenta Linda de morrer Vocês não tem noção Mas não fechou em mim Lima não fechou Porque eu sou pançuda Eu sou panduda Eu tô cadeiruda E ela não fechou Mas vou te mostrar O que eu achei E assim O achado maravilhoso Que eu tive aqui nesse lugar Ó Essa blusinha Simplesinha De dez reais De amarrar Coisas sementes que eu quero Esse azul Que parece muito Mesmo azul De uma calça Que eu comprei Lá na Zéu Palino Uma pantalona Vai fazer um color block Bem legal os dois juntos Sendo que eu posso usar ela Com outras coisas também E esse blazer verde Que eu tava na dúvida Nossa Na câmera tá meio amarelo Mas é verde Verde Que eu tava na dúvida Se ia combinar Com a minha paleta de cores Porque determinado verde Não fica bem pra mim Mas eu experimentei E assim Combinou até com o meu cabelo Eles tão na mesma Acho que em nível de brightness Agora como é que fala isso Nível de luz Assim Na mesma camada De cor no preto Acho assim Se colocasse ele em preto e branco Os dois ficariam da mesma cor Então assim Ficou Uma grafinha E o achadão Tá na mão da Cristina Porque eu não ia conseguir fazer Assim Aqui ó Olha que lindo Completamente Novinho Meu número Perfeito no meu pé Amei esse sapato Assim Muito achado mesmo Olha só Novinho Você vê assolado Não tá quase nem usado Gente Eu vou andar muito com isso Vocês não tem noção Apaixonei Assim Tem muita coisa Eu achei que eu ia achar mais coisa Principalmente assim Blusas de botão Estampada Era uma coisa que eu tava assim Com certeza eu vou achar Mas eu achei assim Umas que não Em vermelho Eu em vermelho Eu de vermelho Fico horrível Então umas em vermelho Que é muito bonita Mas não ficaria legal Com o meu tipo de pele E muito grande Que ficaria um saco E eu quero usar amarrada na cintura E dá muito volume Se eu for amarrar na cintura E ela for muito grande Dá muito volume no meu peito Parece que eu tenho um peito ainda maior E ela for muito grande Isso daqui foi uma tristeza Eu amei Mas também não me serviu Ficou aberto aqui Peito demais Eu já fiz a pessoa até aí Tristeza Tchau 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 E a parte do bojo O bojo não E eu já tô com os ombros Tudo doendo De carregar meus sacolas Lá dos brechó Olha só Deu três sacolas Pro brechó E elas tão pesadas Gente Eu não sabia que roupa pesava Tanto assim Mas tá pesado Mas tá pesado Mas tá pesado Mas tá pesado Eu já tô pesado Eu já achei o que vocês vão pegar Eu já achei o que vocês vão pegar Aqui, ó Da galpinha Porra, é frango? É frango É frango É aquele da mesa E o que vem no meio dele? Vegetal? É, frango com vegetais Depois você coloca o arroz Porque não pode ser Isso é o que Mais famoso aqui na internet Eu vou lá Ela vai me amar ver esse som É bom, mas Tá aqui ali com garoto Então Chegamos aqui Vamos finalmente Comer comida tradicional coreana Porque vocês sabem Que a gente já tá comendo mandu Comendo camarão Comendo nada tradicional Gente, que lugar lindo Que lugar lindo Depois eu vou pegar Agora que a gente vai indo embora A fachada Agora eu não fujo com ela não Me olhei e me esqueci E a gente vai comer da galpinha Que quando o pessoal vem aqui na internet Só posta comendo da galpinha A gente quer aproveitar Tamo aqui pra turistar Vamos turistar direto Mas a gente pediu água Água com limão Pra gente tomar Enquanto a gente aguarda O nosso papá Que tá com fome A gente tá com fome Ela nunca fala Quando ela fala Literal Eu acho que os bens meia Não é frango Olha isso daqui A felicidade da pessoa Que tré com cara bom Até isso aqui Que eu normalmente não como Tá com cara boa Eu quero experimentar tudo Ai meu Deus De ser a jovem Tá com cara boa Não se dá para Você tem que ir pra O que é esse tipo Que ajuda O que é esse tipo O que é isso? O que é isso? Eu lembro O que é isso? O que é isso? Bandeu O que é isso? Não é isso? Nossa, eu já gostei do molho. Tem uma lavida aqui? Meu Deus do céu. Isso aqui tem gosto quente. Muito bom. Olha o que eu tinha. Essa é a outra. Prontinho. Sabe uma coisa que eu tô surpresa? O gosto de milk metina é muito diferente. Vamos cimentar. Vamos ver. Isso eu só não tenho. Não tem, mas eu piquei pequenininho. Mesma coisa. Parabéns pra mim. Eu sei fazer kimchi. Não tem gosto. Não tem gosto. O conhecimento é top. Já é comi. Tá gostoso? É muito boiado. Tô vendo. O quartinho meu. O quartinho da frigideira. Não tem lugar. Boa ideia, Cristiana. Tá dando vergonha. Esse aqui é o topoqui, é o mesmo material de topoqui, só que topoqui é o prato, é o molho com a churadinha, nas coisas, aqui é topoqui, isso eu fiz sozinho, assim, a churadinha chama de topo. A raça noc, hum? Noc. Costura de ar. Noc. Mais durão. Mais fininho, era gostoso. Na verdade, não tem gosto. Pega o rosto ali. E é gostoso. E é gostoso de mexerar. Hum. Tá muito gostoso, gente. Olha só. A gente já tá aqui comendo a parte do arroz. E a gente nem tá falando, né? Cristina, a gente tá só... Porque tá muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente veio aqui, ó. Um ratoqui. Muito gostoso, gente. Mas muito gostoso mesmo. Comida bem tradicional. E daqui, a gente vai pegar nossas malas e tamo indo pra rodoviária, porque nosso ônibus é cinco horas, né? Cinco horas, só que a gente ainda tem que se situar lá dentro, saber aonde a gente vai pegar passagem... Mas aonde a gente vai embarcar, então assim, a gente vai ficar aguardando lá. Nossa, tô cheia. Comida muito deliciosa. Meu Deus, nunca comi tão bem. Estamos na caminha da rodoviária. Nem tá olhando pra cá, tá vendo? Tá, tô limpando a mão. É, a rodoviária foi boa. Maravilhosa. Maravilhosa. Só não tomamos boba. O boba que a gente tomou não era boba. Que eu até cortei essa cena. Nossa, muito ruim. Mas agora a gente tá indo. Aí de lá a gente vai pegar o Guzú e voltar pra cá. Estamos aqui na rodoviária. Achamos o Rei do Mate. Viemos tomar cappuccino. E vamos esperar na falta uma hora, mais ou menos, pro nosso ônibus sair. Enquanto isso a gente relaxa. A gente já achou antes a nossa plataforma, que é o mais importante. Então agora estamos aqui. Ficou com isso no celular dela, como sempre. Estamos aqui. Então vamos tomar, relaxar e pegar o Guzú e colocar pra cá. Muita memória afetiva nesse momento. Tempos que eu fazia curso lá no Rio. E esse daqui de sábado. Todo sábado que era o meu curso. Esse era o meu café da manhã. Dentro do Lóris, prontas pra partir. Não tem água na manhã. Agora ansiosos e avisar o povo lá de casa que eles precisam atacar o caminho. Então... Vamos chegar em volta de redonda. Porque é cinco horas. Gente... Eu acho que eu vou acabar o boot por aqui, eu ainda não cheguei em Matardón, a gente tá no meio do caminho Mas teve alguns problemas no ônibus, teve acidente na via da pista, a gente ficou no trânsito um tempão E também, depois deu um problema na porta do ônibus, que a gente ficou um tempo parado pelo disco O ônibus tá super atrasado, tá duas horas atrasado do horário que deveria ter chegado na minha cidade Então eu vou terminar o vlog por aqui Gostei muito dessa viagem, valeu muito a pena, apesar de estar sendo difícil essa vinda, vocês não tem noção Mas eu tô super cansada, então eu vou terminar por aqui, a bateria do meu celular tá quase acabando Então assim, nem sei se eu vou conseguir chegar em Volta Resonda, conseguir gravar alguma coisa mais despedida Eu queria terminar o vlog com a minha cor, que eu vou chegar a contar pra ela separado tudo Eu queria terminar daquele jeito, mas nunca é como a gente quer Então, ó, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima Ainda tem vídeos pra gravar das coisas que eu comprei na viagem e quero conversar com vocês Eu tinha feito umas resenhas legais de algumas coisas que eu comprei Ainda vou comprar umas coisas pra chegar de novidade que eu quero usar e experimentar Vou voltar a fazer vídeo, eu espero que dessa vez dê certo Eu vou começar a postar regularmente de novo no meu canal Então a gente se vê Então, a gente se vê na próxima, gente Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau